Vem aí, Bairro! Como eu queria nesse instante, ter você pra me beijar Mas por favor, vê se não demora Cada minuto nessa hora, sem você é pra me amar Amor, não me abandone Amor, não me abandone Amor, não me abandone Amor, não me abandone Vamos nessa, galera! Amor, eu não vivo sem você Não consigo te esquecer Não me faça te esperar Se a gente briga, você diz que vai embora Mas não nega que me adora Só pra não me ver chorar Amor, a saudade é muito grande Como eu queria nesse instante Vem você pra me beijar Se a gente briga, você diz que vai embora Mas não nega que me adora Amor, não me abandone Amor Obrigado aí Amor, amor, amor 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 Amor